Programa Andriotti hoje veio fazer uma visita aqui em Débora Herr, que tem uma mega novidade pra gente. Agora ela é tricologista, é isso mesmo? Falei certo, Débora? É isso mesmo, sou tricologista, já estou atendendo aqui na cidade de Jaú, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse mundo da tricologia. Explica pra gente o que seria a tricologia, Débora? A tricologia, ela estuda as patologias do couro cabeludo, da haste capilar e do bulbo capilar, então todos os problemas de alopecias, de queda de cabelo, estuda todas essas patologias e os seus tratamentos. Ah, que bacana! Já dá também o tratamento, o que você deve fazer. Isso, e aí eu agreguei a tricologia, a terapia quântica, que é de uma maneira mais holística de ver o paciente, então porque às vezes a pessoa vem com uma queda de cabelo e a gente precisa saber se é nutricional, se é hormonal, se é estresse oxidativo, então eu faço avaliações de bioressonância, essas avaliações de bioressonância detectam até, assim, os alimentos que estão fazendo mal pra ela naquele momento, e pode direcionar ela pra um profissional, se for hormonal, pra um endócrino, se for nutricional, ela já leva um relatório de 40 páginas da saúde, esse relatório a gente vai falar um pouquinho que é uma tecnologia alemã de bioressonância que vai falar sobre epigenética. Nossa, que bacana! E aí seria queda de cabelo, caspa também? Tudo, então entra tudo. Então entra dermatite seborréica, caspa, psoríase, alopecia areata. Alopecia areata são aquelas alopecias que formam círculos sem cabelo. Então tem gente que tem, às vezes até na barba, eu tenho um cliente que veio essa semana que tinha na barba, e aí a gente fez as avaliações de bioressonância, foi detectado que era um foco dental, ele estava com uma inflamação na raiz do dente, no qual ele não percebia, falei pra ele, olha, você tem que procurar um dentista porque é um foco dental. É muito, muito legal e eu tô trazendo isso pra Jaú. Por que que eu comecei, Karina? Porque eu percebi que muitas meninas vinham na loja com alopecias. Então alopecias androgenética feminina, uma alopecia androgenética feminina, é mais ou menos quando a mulher chega na menopausa, 40, 50 anos, e essas meninas vinham com 15. Nossa! Eu estranhei muito. Eu falei, não, eu preciso estudar sobre isso. Aí eu fui estudar tricologia, sou pós-graduada em tricologia, tô terminando uma segunda pós-graduação em terapia quântica e aliei essas duas técnicas. Porque a tricologia, a pós-graduação, eu não queria simplesmente passar um laser, aplicar um laser, aplicar uma argila. Não que isso não seja bom, mas tem que tratar o paciente como um todo, achar a causa, não quero cuidar sintomas. Ai, meu couro cabeludo é oleoso. Vai passar um shampoo, vai passar uma argila, mas tem que descobrir o porquê. Sim. Porque senão você vai passar o shampoo oleoso, vai sair aquela oleosidade na hora, mas você não vai estar tratando a causa, né? Isso mesmo, só trata os sintomas, não trata a causa. Aqui não, aqui eu faço as avaliações de epigenética, é uma tecnologia, como eu te falei, alemã. Então, eu tiro quatro fios de cabelo, e aí eu coloco o bulbo capilar nesse aparelho, que vai fazer a leitura, vai mandar para o laboratório lá na Alemanha, e depois vai mandar um relatório de 40 páginas sobre a sua saúde, e agora de epigenética. Epigenética. O que é epigenética? Epigenética é o nosso meio ambiente, é o nosso meio que a gente convive, como isso influencia os nossos genes, porque nós temos a genética e a epigenética. Só para você ter ideia, nós temos 23 mil genes. Depois de 2003, a gente descobriu, né, o projeto Genoma, 23 mil. Um grão de arroz tem 30 mil. Então, você imagina, o grão de arroz tem mais genes do que nós. Serios humanos. Isso mesmo. E desses 23 mil, nós só usamos 2%. Os 98%, quem dita o que é doença, o que é saúde, o que acorda a agenda doença, o que acorda, o que adormece a agenda doença, o que acorda a agenda saúde, é a epigenética. Ela é responsável por 98% do controle nosso do genes. Meu Deus. Olha, gente. Então, num caso como esse, a pessoa não precisa só ter um problema no couro cabeludo. Precisa? É assim, eu venho a... Está acontecendo de eu tratar até de outras coisas, tirando a tricologia. Eu foquei em tricologia porque foi o que eu estudei. Mas o cabelo, ele é um biomarcador de saúde. Então, ele está relacionado a mais de 2.500 processos metabólicos do nosso organismo. O cabelo só é a pontinha do iceberg. Então, se ela tem uma alopecia androgenética feminina, todo mundo fala para ela, desde a medicina tradicional, terapeutas, olha, genético não tem cura. Não existe mais isso lá fora. Na Europa não se fala mais isso. Na Europa se fala assim, adorme gen e acorda gen. Então, a gente tem que descobrir qual que foi o spin que fez aquele gen de uma menina com 15 anos que tem o gen da alopecia androgenética, desenvolve aquilo com 15 anos e não com 40. E aí a gente consegue reverter. Vamos pegar um caso mais grave, tipo uma fibrosante frontal, que são aquelas senhoras que começam a perder a parte de cima do cabelo, ficam só com a parte de trás. O que tem para elas hoje em dia? Se ela vai num médico ou se ela vai num terapeuta? Fala que não tem jeito, porque ali já fibrosou. Ali já criou uma cicatriz. Na terapia quântica não existe isso. Na terapia quântica fala que tudo pode ser revertido, porque aquela célula que está ali, daqui a três anos já não vai estar mais. Então, a gente pode mandar informações para essa célula se reproduzir saudável, adormecer o gen da doença e conseguir reverter o quadro de fibrosante frontal. Ai, que bênção que é isso, gente! Quando a gente fala que para tudo tem jeito, realmente tem, né, Débora? Na terapia quântica não existe assim, eu tenho diabetes. Existe assim, você está com diabetes, mas isso pode ser revertido na terapia quântica. Eu sou tricologista, eu não sou médica. Eu acho que é complementar. Por exemplo, eu tenho uma cliente que tem lúpus, então eu trato dela com terapia quântica, ela trata com o médico dela responsável. Então, nós somos um triângulo. Eu, o médico dela e ela. Eu não prescrevo nada alopático. Isso aí quem faz é o médico. Então, a pessoa vem aqui, eu faço toda a avaliação de bioressonância nela. A gente vê alimentos dissonantes. O que é alimentos dissonantes? Aqueles que naquele momento estão fazendo mal para o organismo dela. Ele está consumindo muita energia, muitas enzimas para fazer a digestão. E aí não vai para o cabelo. Porque assim, nós temos que pensar que nós somos um aquário. Se o filtro do aquário está sujo, adianta eu colocar peixe novo? Não. Adianta o cliente vir aqui com alopecia, eu passar laser para estimular? Ou se vir aqui com uma dermatite seborréia, que eu passar uma argila? Não vai adiantar. Eu preciso achar a causa. Então, primeiro a gente faz a limpeza, a gente tira metais pesados, a gente tira parasitas. Como eu sei isso? No exame de bioressonância. Por isso que a gente faz o exame de bioressonância. Ela vai apontar alimentos que fazem mal, vai apontar os metais que ela está contaminada, vai apontar os parasitas que ela está naquele momento. Então, a gente faz primeiro toda uma limpeza, uma remoção. Depois da limpeza, que a gente entra com os tratamentos tópicos. Ai, que massa. Eu quero fazer. Que legal isso. Porque eu, como fiz a bariátrica, então eu tenho queda de cabelo, falta de vitamina, falta de minerais, mas não tenho, não sei quais, na verdade. Porque eu faço os exames todos os anos, mas o médico pede aqueles básicos. Isso. Então, na bioressonância, vai falar até assim, os aminoácidos que estão faltando, os minerais, as vitaminas, todas que estão faltando. No caso da bariátrica, como fez redução do estômago, foi isso a sua. O que acontece? Não vai mais absorver o que precisava absorver. Então, e às vezes, está até contaminado por metal que entra no lugar do mineral. Então, promove a queda. Por isso que quem faz bariátrica, depois fica com queda, e aí fala assim, ai, meu cabelo nunca mais voltou. Mas por que não voltou? Tudo bem que diminuiu o estômago, mas a gente tem outro caminho de absorvição, que é o intestino. Se o intestino não está absorvendo as vitaminas, os minerais e nem os aminoácidos, tem que investigar a causa e conseguir reverter isso. E a gente vai fazer o exame de bioressonância em você, você já vai ver que mineral que está faltando, que aminoácido que está faltando, que metal que está aí, porque se tem metal, está competindo diretamente com mineral. Se a célula está contaminada por metal, não vai absorver o mineral e ela não vai fazer o processo metabólico que ela tem que fazer, e isso vai refletir aonde? No cabelo, na pele e na unha. Porque o cabelo, ele somente é um biomarcador de saúde. Ele vai mostrar pra gente o que está acontecendo ali. Se eu estou com queda, se eu estou com efluvio telógeno, se eu estou com alopecia areata, algo está acontecendo dentro do meu organismo, no qual ele está mandando o sinal. Se o meu couro cabeludo está muito oleoso, eu preciso investigar o porquê que a glândula sebácea está produzindo esse excesso de sebo. Olha, gente, que bacana. Muito legal isso, hein, Débora? Adorei. É muito legal. E ajuda muitas pessoas. Eu tenho outros pacientes que não são tricológicos, como eu falei, porque o universo conspira e traz pra gente somente aquilo que a gente pode tratar. E é muito legal ver a melhora do paciente. Quando ele vem com uma queda de cabelo, normalmente ele se queixa assim, eu estou com queda, eu tenho dor, eu tenho dor de cabeça, porque acabou, fica normal a dor que ele tem. Fala, eu tenho uma azia, mas é normal porque eu tenho ela há anos. Gente, não é normal. Essas coisas não são normais. É que a gente se acostuma tanto com dores, com azia, e aí vai tomando aqueles prosolan da vida, e não trata a causa. Isso vai sendo uma cascata de coisas e vai refletindo. Então, se a gente consegue fazer uma medicina preventiva, é muito melhor. Com certeza. Com certeza. Muito legal você estar trazendo isso pra Jaú, porque a gente é muito carente dessas medicinas alternativas. Pode se chamar de medicina alternativa? Pode, pode se chamar. Lembrando que é complementar. Nós somos um triângulo médico, a medicina tradicional, a medicina alternativa e o paciente. Se tudo for pra melhora do paciente, todos nós temos que agirmos em conjunto pra melhora dele. Com certeza. Muito bacana. Vamos lá fazer os seus exames? Vamos. Vamos mostrar, então, pro pessoal como funciona. Então, primeiro a gente vai analisar como está o seu couro cabeludo. Normalmente, esse aparelho é um aparelho de tricoscopia digital, no qual ele observa tudo. Pele, sistema tegumentar, haste capilar, como está. Tá bom. Quer dizer? Vamos lá. Vou aumentar a tela aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Dá bem que eu tô com o cabelo lavadinho. Tá pegando aí, Murilinho? Tá. Vou parar aqui. Então. Aí mostra. Tá pegando a coisa? Não. Normalmente, eu falo pro paciente, ele vim com três dias, né? Sem lavar a cabeça, porque eu quero ver o grau de oleosidade, né? Que tá esse couro cabeludo. Mas tá bem, os fios estão fininhos. Isso dá pra reverter. Eles estão finos até pela bariátrica, porque, é que nem eu falei, não tem muito material de construção, né? Então, os aminoácidos e as vitaminas que não são absorvidas corretamente, né? 100%, acaba não virando material de construção pra fabricar o cabelo. Então, ele fabrica fios mais finos, ó. Já tá com raiz branca. Mas é muito interessante. A gente faz toda uma medida depois de bulbo capilar, de folículo, pra gente ir anotando a evolução do tratamento. O que mais você tá vendo aí? Então, como o couro cabeludo está muito limpo, a gente não consegue medir o grau de oleosidade, né? Vou mudar até a luz aqui pra gente tirar, fazer com uma luz polarizada. que eu quero ver a parte da circulação dos vasos sanguíneos, como que tá a irrigação desse couro cabeludo. Agora tem outra parte. Agora a gente vai ver, fazer o exame de bioressonância pra ver como que tá dentro do seu organismo. Então, esse teste de bioressonância, ele faz uma medição do nosso campo eletromagnético das nossas frequências. Então, frequência do coração, do fígado, da vesícula. Então, qualquer alteração, a gente vai conseguir saber já no campo do biofísico. E é só segurar? É só segurar. E aí ele já mede por aí? Já. É só segurar, não dá choque, fica tranquila. Então, tá bom, não vai dar choque. Já acabou, gente. Um minutinho. Ele já mede tudo. Só vou abrir pra você olhar rapidamente alguma coisa que a gente possa trabalhar. depois eu faço uma leitura mais completa do meu paciente. O que ele precisa de vitaminas e aminoácidos. E normalmente eu indico, eu encaminho ele pra uma nutricionista. Eu não sou nutricionista. Quem vai montar um cardápio pra ele com os alimentos que ele pode comer e com suplementação é nutricionista. Certo. Vamos ver, então. Tchan, 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 tchan. Nossa Senhora! É muito interessante porque onde está tudo normal, a vibração é no verde. Então, se tem alguma leve alteração no azul, uma alteração um pouquinho mais avançada é no amarelo e quando chega no vermelho, realmente é uma alteração bem alta que já está acometendo o bioquímico. Já está chegando no bioquímico ou já está instalado no bioquímico. Entendi. Então, vamos ver aí. Vamos ver minerais? Vamos. Então, aqui fala... Pega, pode pegar. Amarelo, que você falou... que está... Então, aqui, vamos fazer uma análise dos minerais. Então, tudo que é verde está normal. Cálcio, o que está faltando? Ferro, zinco, magnésio, sem magnésio a gente não consegue produzir cabelo. Não, magnésio, não sabia. Fluor e aqui o silício. Sem silício também dificilmente faz cabelo. Ele também é um mineral muito importante para o cabelo. Vamos ver as vitaminas. Então, aqui, a parte de vitamina. Então, está com uma deficiência na vitamina B3, na vitamina C, que é antioxidante, e na vitamina E, que também é antioxidante. Vamos ver coenzimas. A gente vai ver a tireoide. Então, mostra aqui para a gente que tem algumas alterações que podem ainda ser corrigidas, que estão pouco anormal. Então, não chegou, às vezes, no bioquímico ainda, mas dá para corrigir. Vamos ver os metais. Então, metais aqui, chumbo, está bem excedente. O cádimo, o arsênico, porque a alimentação nossa é cheia de agrotóxico, principalmente o arroz. O arroz, é o que tem mais arsênico, é o arroz, por causa da lavoura de arroz. E o cádimo e o chumbo, precisa fazer a desintoxicação desses três metais. Vamos ver toxina, pesticida, radiação eletromagnética. Esse não conta muito, porque a gente está bombardeada hoje aqui. Tem a câmera, tem o transmissor, tem o Wi-Fi. Então, a gente hoje está bombardeado de radiação eletromagnética. Então, a gente tem que medir depois, sozinho, você sozinha na sala. Já fiz metais pesados. Vamos ver se você tem alergia, Já tem. Então, vamos... Aqui está assim, há medicamentos, a pólen, a antibióticos, fibra química, poeira, a tinta de cabelo. Tenho. Escama tudo. Eu achava que era caspa, e não é. Escama tudo o meu cabelo. E eu tenho, o branco, eu tinge cada dez dias o cabelo. Outra coisa aqui também, acessórios de metal, a marisco e a proteína do leite. Só que assim, a proteína do leite está bem pouco ainda. Então, pode dizer que desencadie uma alergia mais para frente, porque o corpo, ele vai combatendo essa alergia com o que ele tem agora, usando a reserva. Mas, de repente, você fala assim, olha, eu comi um pudim, ou comi um iogurte. Eu comi muito queijo. Ou, de repente, vai comer aquele queijo, aí tem um processo de repente, até um choque anafilático, eu falo assim, nossa, eu nunca tive problema com o queijo, mas isso vem bem de longe, né? Bem, para a gente ficar doente agora, os japoneses falam que a gente começa a desenvolver essa doença há 20 anos atrás. Nossa! Porque o organismo vai utilizando toda a reserva para combater essa alergia ao leite. Então, chega uma hora que o organismo, ele já não tem reserva nenhuma, e aí a pessoa pode até ter um choque anafilático daquilo que ela fala assim, ah, eu sempre comi isso, agora que me fez mal. mas sempre fez mal, é que demora para aparecer. Ai, meus queijinhos com vinho! E aí, a gente tem toda a parte do corpo humano que a gente pode ver, pode analisar. E aí, a partir disso, que eu monto um protocolo de tratamento para o meu cliente tricológico. Nossa, gente, olha que legal, que máximo! Adorei, Débora! Parabéns por esse trabalho, por essa iniciativa, por estar trazendo isso para a gente, muito legal mesmo. E eu queria convidar você para fazer todas as avaliações, um outro dia, fora hoje da gravação que eu sei que é corrido, porque a avaliação tricológica demora duas horas. Nossa! Ai, mas eu quero vir, sim, venho sim, com o maior prazer. E eu falo assim, para o meu paciente trazer tudo, porque a gente vai testar tudo, ele traz medicamentos, ele traz todos os cosméticos que ele usa, ele traz a água que ele bebe, ele traz uma amostra da água do chuveiro, uma amostra da água da torneira, para a gente saber se tiver, por exemplo, uma contaminação por cloro. Eu quero saber aonde que está essa contaminação por cloro. Que legal! Então, é muito interessante, demora duas horas essa avaliação tricológica. Então, eu estou te convidando para você vir fazer, a gente vai marcar, você vai vir fazer. E aí, depois do tratamento, você pode dar a sua opinião para os seus telespectadores, a sua própria opinião, o que você acha do tratamento tricológico. E o mais interessante, que nesse princípio, eu nem vou mexer no seu couro cabeludo. Eu vou tratar você internamente primeiro, removendo os metais, resolvendo parasitas, alimentos dissonantes. Só com isso, você vai ter uma melhora de todo o seu organismo em si. A gente faz uma anamnese para ver o que está incomodando o paciente. E aí, a consequência disso tudo são os cabelos. Então, cabelo, pele e unha, vai melhorar muito. Ai, que máximo! Vamos marcar sim, claro, vamos fazer esse tratamento. Porque eu acho que também a gente vai, que nem eu fiz 40 agora. Então, a gente, algumas coisas vão começando a pesar, né? A incomodar e a... Ah, não sei. Eu me sinto diferente. Eu vou dar uma informação que é bem legal. Então, normalmente o pessoal fala assim, ah, envelhecer não tem jeito, né? Envelhecer é genético, tem gente que envelhece mais rápido, tem gente que demora mais, é a genética. Então, é assim, todas as pessoas, elas têm uma cor natural de cabelo. Então, tem gente que tem castanho, tem gente que tem loiro, natural, sem colorir. E tem gente que tem vermelho, isso depende muito ali da melanina, né? Que está dentro do... do nosso folículo piloso, tá? A informação genética que tem naquela célula de fazer a cor, né? Sim. E por que que todo mundo quando envelhece, então fica com o cabelo branco, sem pigmento? Não é? Se é genético, por quê? Porque a célula perde a informação de como fazer. Porque a nossa célula, ela vai tirando um xerox da última célula. Então, você imagina um xerox tirado do xerox. Então, xerox tirado do xerox. Então, como que a terapia quântica trabalha? A gente manda a informação de uma célula de 12 semanas para aquele órgão, tipo fígado, rim. Então, ele vai copiar aquela última informação e aí, quando as células vão se reproduzindo, elas vão se reproduzir com a última informação sadia. Adoro! Ah, gente, vou adotar essa terapia quântica. Que legal! É muito bom. Então, por isso que eu estou falando, é para tudo. É para cabelo, é para pele, é para o nosso dia a dia, é para a nossa família. Então, eu cuido da minha família com terapia quântica, eu cuido dos meus amigos, eu cuido dos meus funcionários, tudo com terapia quântica. Ela salvou a minha vida. Por que eu entrei na terapia quântica? Eu falo assim que foi, para mim, num período muito complicado. Eu estava com um quadro de começo de depressão, ainda não sabia, é muito difícil aceitar, né? Pessoa que ela tem, é difícil ela aceitar. E aí, eu comecei a procurar alternativas. E eu conheci a terapia quântica, me ajudou muito, como eu falo, ajudou toda a minha família. Minha mãe tem Parkinson, minha mãe está super bem com a terapia quântica. Então, ajudou toda a família. Que legal isso, Débora. É legal você deixar seu testemunho, porque tenho certeza que vai ajudar outras pessoas também. Amei, 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 amei demais. Parabéns, sucesso. Vai ser, já está sendo um sucesso, e vai ser sucesso, tenho certeza, Débora. Obrigada, viu? Obrigada a você, sempre acompanhando a evolução de Débora Herr, agora Débora tricologista. E a gente sempre junto nessa caminhada aí, né, Carla? Sempre mesmo. Sempre mesmo. Eu agradeço essa parceria, a gente sempre juntas mesmo. Adoro. Eu também. Um beijo, gente! Tchau, gente! Obrigado.